Vai depositar 50$ na conta de algum viewer aí que está interagindo na live. Depois eu vou sortear mais 50$ na conta de outro. Depois eu vou sortear mais 2 de 50$ na conta de dois subs. E o primeiro dos 4 vencedores é... Dan-dan-dan-dan. 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 Vini Clarindo. Clarindo. Ficpay, cupom sorte, 40% de bônus, 50$, 50 vira 70. Chate, vocês querem a estratégia do pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo? Ou a estratégia do papapuntei? Estratégia da galinha. Caralho, tu é preguiçoso, hein, João Vitor? Chate, só quer saber de faca. Eu vou travar o leite, velho. Pá. Pá. Pum. Pá, pá, pum. Porra, no pá teria dado bom, no pá teria dado ruim, no pum teria dado bom, velho. Pá. Pá, pá, pum, tem, 50% virou a faca de 10. 40% do linho pra vida. Ai, CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus do seu depósito. Além de você ganhar os 40% de bônus do depósito, você participa de sorteios relâmpagos e o sorteio mensal, né? E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps fade mais 5 facas fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom sorte. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito, usando o cupom sorte. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Ele é o irmão do MC Daniel? A fotinha é o ângulo semelhante, né? O ângulo da fotinha é semelhante, não? Pior que é parecido mesmo, velho. Profitei uma faca para o irmão do MC Daniel, velho. MC Daniel da Deep Web. Mano, eu sei que é impossível isso acontecer. Porra, vai para o sacrifício, velho. Vai para o sacrifício pela luva. Tem que dar uma caixa grátis, né? Se a gente tivesse... Nossa. Mano, isso aqui eu já nem acho que é possível acontecer, tá ligado? Isso aqui é impossível. Ai, meu dia. Ai, agora é só esperar chegar a faquinha. Vamos ver o inventário dele? Olha, ele não tem nenhuma skin no inventário. E, mano, a medalha de... Ele jogava muito CS em 2020, pelo visto, tá? Quando a medalha é azul nessa cor aqui, clã, normalmente são quantos níveis... Quantas vezes tem que zerar? Então, três vezes? Ele tem quase oito mil horas de jogo. Oito mil quase. Vamos ver se ele já teve faca? Só de curiosidade mesmo. Ele pegou essa faca aqui e ele vendeu a faca. Ele já teve uma faca. Existe um mundo que... Mas já faz tempo, foi em 2021. Existe um mundo que ele profitou essa faca, ficou uma semana com ela e vendeu, né, velho? Ah, ele já teve skin já, ó. Ele vendeu uma Alp Graffiti, mas tudo lá pra 2020. Ó, ele já teve talon, já teve carambite. Em 2020 a carambite não era tão cara igual é hoje, ó. Ele já teve umas skinzinhas. Aí ele se desfez, aparentemente, dessas skins todas. Ele tá sem faca, mas não por muito tempo. Seiscentos reais, cinquenta dólares, usando o cupom STORIC. Na verdade, se você recusar voltar, tu pode trocar por outro. Então, você não vai nem meter o louco aqui. Talvez o jeito certo fosse recusar, que essa daqui não tá valendo a pena. A pessoa vendeu mais caro. Tu recusa, mas aqui como o profit pra ele foi? Cinquenta dólar virou cento... Cento e vinte, foda-se. Tá ótimo. CSGO.net, cupom STORIC. Quarenta por cento de bônus no seu depósito. Chama no profit, é o papapuntei. É a estratégia mais estourada do momento. Então, esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Mano, vamos tentar abrir essa luxuri knife mini naquele jeito e foda-se. Cinco em cinco. Não, 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 não. Não é essa daqui que é a boa. Mano, as caixas de Blaze estão com vinte e dois por cento de desconto? Ah, dá mesmo, ó. Ela custava três e oitenta e cinco, tá? Por três e dezesseis. Porra, eu vou ficar nessa caixa até eu ganhar essa Blaze. Quanto que ela vale? Sete e cento. Bora, vinte por cento de desconto. Ainda tem quarenta por cento do cupom S... Cupom Sorte, né? Ui! Vem! Veio! Não veio. Veio! Não veio. Veio! Não veio. A chance dela vir é 0.25. Veio! Não veio. Veio! Não veio. Veio! Não veio. Não veio. Eu vou até dois mil nela. Veio, porra! Vamos! Está lá! Está lá! Vamos pegar ela aqui, ó. E ela não está disponível, não. O que está disponível aqui para nós? Mano, existe um mundo dela vir Blue Gem? Se não vier, eu devolvo e a gente pega outra coisa. Lembrando, quem quiser depositar aqui no S... Gonete, cupom Sorte, quarenta por cento de bônus. Naquele jeito. Abri uma caixinha de Desert Eagle. Saímos bem no lucro até. Com quantos dólares a gente estava antes? A gente gastou papo de trezentos dólares e ganhou setecentos e lá vai pedrada, pô. Toma, vai vir mais uma à toa. Ai! 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 Ai!